Fala galera, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês como que é trabalhar num pub barra restaurante, que eu trabalho aqui no Canadá. Desde que eu cheguei aqui eu tive vários empregos, mas desde o começo eu sempre trabalhei no pub. Mesmo se eu tivesse algum outro emprego, eu sempre continuei no pub. Bom, uma das coisas quando você muda de país é que você tem que entender que você vai começar meio que do zero. Mesmo se você tiver um currículo bom no Brasil, mesmo que se você tivesse algum emprego bom no Brasil, óbvio que com exceções você vai começar do zero. Primeiro que aqui no Canadá não tem essa cultura de subemprego, vamos dizer, porque no Brasil vários empregos a gente chama de subemprego, como se não fosse um emprego, como diz a palavra, um subemprego, mas aqui não existe, aqui qualquer emprego é emprego. Ninguém vai olhar estranho pra você ou te julgar se você fala que você trabalha num pub, se você trabalha num café. Não tô falando que todo mundo no Brasil é desse jeito, mas no Brasil se você fala que você trabalha num restaurante ou num café ou em algum lugar que não seja uma empresa, as pessoas chamam isso de subemprego. E principalmente trabalhando em pub, sendo garçonete, que é o que eu sou, server eles chamam, né? Você ganha muito dinheiro por causa de tips, então é um trabalho que vale super a pena, porque você tem um schedule livre, vamos dizer, não é aquele schedule de segunda a sexta, você pode pedir férias quando você quiser e ainda você ganha o dinheiro na hora, a tips você pega no dia, pelo menos no lugar que eu trabalho, então, e você faz um dinheiro bem bom com tips. Tanto que eu já trabalhei em empresas aqui em Canadá, já trabalhei em duas empresas, e mesmo trabalhando em empresas, uma delas foi na minha área que eu trabalhei, e eu não ganhava nem perto do que eu ganhava sendo server, por isso que eu nunca deixei de trabalhar no pub. Por exemplo, quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhava de segunda a sexta, das oito às quatro, e aí das cinco até a noite eu trabalhava no pub. Bom, pra vocês terem uma noção do quanto que é muito dinheiro que eu falo, claro que eu fazia dinheiro antes do Covid, agora não é a mesma coisa, mas antes, geralmente no verão, que era o mais busy, eu fazia mil dólares por semana só em tips, mais meu salário, e isso também depende muito do restaurante que você trabalha, que tipo de restaurante que é, se é pub, depende muito, só que esse é onde eu trabalhava. Bom, hoje, agora com o Covid, tudo tá diferente, então como não tá mais tão busy o restaurante, como não tá indo muito mais pessoa, pra vocês terem noção, antes geralmente eram umas 15 pessoas que estavam trabalhando durante um shift, e hoje, que eu vou mostrar pra vocês, no meu shift foi só duas, só eu e o meu gerente, então, obviamente, tá bem diferente. Mas como não tá busy, eu aproveitei pra poder filmar algumas coisinhas pra você lá no pub que eu trabalho. Então, mas fiquem em mente que não é assim, né, não era assim antigamente, isso é tudo por causa do corona. Eu vou levar vocês hoje no meu dia de trabalho, só pra vocês verem como é, mas... verem mais ou menos como é, porque geralmente se fosse um dia normal de trabalho, antes do Covid, eu não ia nem ter como filmar pra vocês, porque eu não ia nem ter tempo, mas agora, como tá super parado, e só tá eu e meu gerente, eu vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos, mais ou menos, trabalhar no pub. E espero que vocês gostem. Bom, gente, tô saindo de casa agora, são 3h47, e eu entro... Ai, tô atrasada, e eu entro às 5 da tarde. Como hoje tá chovendo, provavelmente vai ser super parado. Tô parecendo a Mary Poppins. Coisa gigante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, cheguei aqui, agora são quatro e meia, e olha isso, já tá super escuro, porque agora é tipo o horário que muda, sabe? Tipo, igual a gente tinha o horário de verão, só que aqui é no inverno, então começa a escurecer quatro, quatro e meia, cinco horas, já tá meio escuro. Então eu trabalho aqui no Canada Place, é um lugar super bonito, tá vendo? Obviamente que hoje não está bonito, porque tá chovendo e tá super nublado, mas geralmente aqui é tudo montanha. Você vem aqui, e eu trabalho aqui. Aí aqui, ó, tem um centro de convenção, que geralmente tem várias conferências, tudo é super legal, tem aquela bola ali, que é o mundo. E... É, e aí meu pub é ali embaixo, como eu já disse. É lindo aqui. E ali, ó, bonito. Isso daqui é como se fosse um navio. E outra coisa, quem quiser mudar pra Vancouver tem que se acostumar com chuva. Porque aqui chove pra caramba, é, no inverno, no verão nem chove muito, mas o resto do ano chove, tipo, chove cinco meses, o ano inteiro. Tanto que as pessoas brincam e chamam de Vancouver, porque só chove, então assim, é, tem que se acostumar com a chuva, né? Então aqui começa o meu pub, chama Marroninho Suns. O pátio tá fechado, porque, obviamente, tá chovendo. E aí é aqui, bem na ponta, que eu mostrei. E também tem esse pátio aqui, mas tá fechado. Toda vez que você chega no trabalho, você tem que dar pontinho. Cada pessoa tem o número, meu número é 27, então você chega no computador, dá pontinho, e aí eles vão saber a hora que você entrou e a hora que você saiu. Bom, aqui estou escondida no banheiro, então, esse é meu uniforme, é uma blusa branca, qualquer calça jeans, e um tênis preto, e o avental, como hoje tá frio, eu coloquei essa goinha por baixo, assim, e, obviamente, né, a máscara. Então, primeiro, para o seu cara, me mostre a bar, 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 mostre a bar. Ok. Nós temos 60 tapas. Mas quantos temos? 16. 16, ok. 16, e talvez 4 de trânsito, para a bar. Ok. E a bar 2. Bar 2. É閉so agora, porque... Porque é muito lento. Sim. Nós temos toda a whisky de verão, e a premio de verão. Boa. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós temos... Proce em Margarita. E nós temos Proce em Berlim. Boa. E quem é o seu servidor favorito? Garne. Ok. E é isso? É noite de noite, Amarroni e Sons. Então, eu vou fazer um caesar, como eu já falei para vocês no vídeo. Então, eu tenho que parar de rir. É... Stop laughing, please. Ih, mas é sem álcool, porque é para mim. Eu vou beber sem álcool. Então, primeiro... Álcool. Am I doing right? Yes. This one first? Gelo. Too much? Black sauce. Black sauce. Como é para mim, eu vou colocar... Aí você tem que colocar o... O hard radish. O hard radish. E o tabasco. Mas se isso é para mim, eu não vou colocar isso. Porque... Isso é spicy. Então, eu não vou colocar, mas tem que colocar esses dois. O que é o peco de jus? Vou pegar o peco de jus aqui. O que? Peco de jus. Peco de jus. Cuco de jus. Peco de jus. Porque eu quero peco de jus. Não. Eu gosto de colocar peco de jus, que é tipo, piques, vamos dizer assim. Aí eu colo um pouquinho. Peco de jus. Peco de jus. Clamera juice Asparta Aí você pega Azeitona Reterone Onde está a linha? Vamos lá Pega com o irmãozinho Vamos? Preto para beber Muito bom Vou fazer um tourzinho para vocês do pub Para vocês verem como que é E é isso aí Aqui a cozinha Então aqui está o garfo e a faca E a gente faz aqui Então vou mostrar para vocês No tutorial de hoje meninas Vou ensinar a vocês como enrolar Um garfo e uma faca Num guardanapo Para o próximo jantar que você tiver na sua casa Quando acabar o covid E agora eu faço isso um milhão de vezes Até acabar tudo E aqui no computador E aqui no computador também No mesmo computador do começo que você dá o pontinho É o computador que você faz o pedido se você é server Então é a mesma coisa Eu coloco o meu número Eu entro no computador Aí eu adiciono a mesa que eu quero ali no lado esquerdo Aí eu vou nos apps, no main, na deserts Vou em tudo e eu clico o que a mesa pediu E aí eu aperto send order E a order vai direto para a cozinha E a cozinha vem no computador deles Ou se não, se eu estou mandando a bebida também Eu mando para a bebida E os bartenders tem o computador deles Eu coloco send order E eles veem o que eu pedi E é isso E também dá para dividir a conta Então cada, está escrito ali ó, seed number Cada seed number é uma pessoa Então eu consigo colocar certinho o que cada pessoa pediu para comer e para beber E na hora da conta eu já mando a conta certinha Separada para cada pessoa Onde você vai? Cadê ele? Tchau, amigo Tchau 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 Bom, foi isso, esse foi o meu dia de trabalho Não teve quase nada acontecendo Mas pelo menos eu consegui mostrar algumas coisinhas para vocês Logo que eu comecei a trabalhar no Marrones Que é o nome do povo que eu trabalho Era super legal, eu adorava trabalhar lá Porque você trabalhava com seus amigos, sabe? Você conversa É um ambiente super legal Obviamente você tem que trabalhar Você está servindo pessoas Você tem coisa para fazer o tempo todo Mas a gente trabalhava geralmente com 15 pessoas Tudo tipo jovem da nossa idade, sabe? Conversava, era super legal A gente acabava o nosso shift sempre a fazer alguma coisa Era um ambiente super legal Eu digo era porque agora com Covid é diferente Como eu disse Só estava eu e mais um amigo meu Mas assim, todos os meus amigos hoje aqui no Canadá São pessoas que eu conheci no Marrones A maioria, assim, 90% da minha vida aqui social do Canadá Era por causa do que eu trabalhava no pub Então é uma experiência super legal Obvio que já faz 5 anos que eu trabalho lá Então vai cansando Mas no geral, assim, é super legal Acho que vale muito a pena Quem vier para cá Aproveitar e ter essa experiência De trabalhar no restaurante e no pub Você também aprende muito a lidar com as pessoas Você também vê que tem gente que é Que é grossa por nada Mas você também vê que tem gente muito legal Eu tive um customer que gritou comigo Já chorei no trabalho por causa de pessoa babaca Já derrubei uma... Já derrubei cerveja em pessoa Já derrubei uma bandeja inteira de cerveja, assim, no chão Assim, é super caótico Mas é super legal Uma experiência, eu acho, única Às vezes também Você trabalhar em algum pub que não é tão legal assim Essa foi a minha experiência com o lugar que eu trabalho É um lugar super legal de trabalhar E é isso aí, espero que vocês gostem Tchau